Tô de volta com o MD pra falar sobre Páscoa. Que cês sabem, né? Que é sinônimo de bons sentimentos, é amor, renovação. Também é momento de compartilhar, né? Com quem você ama. E por isso a gente quer também compartilhar com a Paraíba a nossa cozinha. Que tal você mostrar aí a sua receita de Páscoa e fazer parte da Páscoa de outras pessoas também? Ainda dá tempo, tá? A última participação vai ser amanhã, quinta-feira. Então não perde tempo e manda sua receita pra WhatsApp do Mulher Demais e participe da receita premiada. Então as receitas mais criativas estão sendo escolhidas ao longo dessa semana pra levar pra casa um super voucher da Litoral Pescados. E você vai garantir o peixe da ceia pascal, né? E tem ainda um presentaço da nossa parceira Ferreira Costa. Vamos saber quem ganhou hoje, né? Aliás, a receita selecionada no nosso WhatsApp foi da Nilda Almeida. Ela mandou pra gente a receita de um feijão com leite de coco. Você já pensou? Uma receita diferente, né? Então é criativa, sai daquela mesmice, né? Na Páscoa que sempre usa peixe, enfim. Ela colocou aqui um feijão com leite de coco, eu adorei. Colocou que é dois quilos de feijão carioca, a quantidade é a gosto, vai depender muito, né? De, enfim, quantas pessoas vão comer. O leite de coco, tempero a gosto e é isso. Simples, rapidinho. Bil, cadê, Bil, o presente? Me traz aqui pra eu mostrar só pro pessoal de casa que a Nilda ganhou também mais um presentaço aqui da turma da Ferreira Costa. Além, pode entrar, Bil, Bil, acabou de participar da nossa interação, né, Bil? Obrigada. E trouxe aqui pra gente, olha aqui, ó, o presentaço da Nilda. Tem essa omeleteira, ó que linda, da Ferreira Costa. E esse voucher aqui no valor de 100 reais da Litoral Pescados. Muito bem, Nilda. Obrigada pela sua participação. Você já pode vir pegar aqui, tá? Na sede do Sistema Correio, na Avenida Pedro II. Obrigada mais uma vez pela participação. E só pra reforçar, amanhã é a última ganhadora, o último ganhador aqui na receita premiada, tá? Então vai mandando aí sua receita especial de Páscoa, uma receita criativa. Eu quero mostrar aqui amanhã. Manda no 991050400. Bil, já surgiu aqui do outro lado, ó. Obrigada, Bil.